A operação Scarface da Polícia Federal desarticula uma organização criminosa especializada em fraude previdenciária. Certa putaria que tem no Brasil. Foram apreendidos 54 mil em espécie, 3 carros e aparelhos eletrônicos e documentos. O desvio é milhões, né? Sempre aí, essa previdência aí, meu filho, a negada mete a mão mesmo. Ô país rico esse Brasil! Olha aí, prejuízo de 73 milhões, pai! Mete a mão todo dia e o país não quebra. Ô país que tem dinheiro, viu? Chico Filho, decola! Decola, Chico Filho! Segundo as informações repassadas pela própria Polícia Federal, os agentes da PF cumpriram cinco mandados de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pelo juiz da Primeira Vara Federal de Teresina. Esta ação decorre de uma investigação que identificou várias provas encontradas ainda no ano de 2021 durante outra ação da Polícia Federal, que na época realizou a Operação Bússola, quando foi descoberta uma organização criminosa composta por um ex e mais quatro servidores do INSS. Os fraudadores concediam benefícios de aposentadoria por idade e salário maternidade rural usando documentos falsos. Os alvos da Polícia Federal foram identificados durante a investigação em cidades como a capital Teresina, em Piripiri, no interior do Piauí, e em Codó, que fica no interior do Maranhão. Os prejuízos causados aos cofres públicos do INSS já ultrapassam os 73 milhões de reais. A Justiça Federal também determinou o bloqueio das contas dos investigados. A suspensão das atividades para os servidores públicos e também mandou revisar, de forma administrativa, 176 benefícios fraudados, de forma imediata. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, corrupção passiva, além de outros crimes que ainda podem ser identificados ao decorrer da investigação.